Seguinte, nesse top vídeo aqui de hoje estarei te mostrando o passo a passo simples de como verificar o seu endereço de e-mail no aplicativo de mineração Pnetwork. Então se você quer ter acesso a esse tutorial, é só assistir esse vídeo aqui até o final. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. O canal para você que não conhece, prazer. Sou o Giovanni Lopes e aqui no nosso canal compartilhamos os melhores conteúdos sobre o mercado de criptomoedas para você aprender como funciona o mercado e, claro, como ganhar dinheiro. E sim, a gente aborda muitos e muitos conteúdos aqui sobre o projeto, sobre o aplicativo de mineração Pnetwork. São dezenas de vídeos aqui que a gente tem em nossa playlist e como eu abordo tudo, vou abordar um assunto aqui que muitos de vocês têm me pedido que é como verificar o endereço de e-mail dentro do aplicativo de mineração. Então assista esse vídeo aqui até o final porque a verificação de e-mail é um processo importante no quesito saque. Se você quer sacar, você tem que verificar ali o seu e-mail. Então cola aqui comigo, vamos para a tela do meu celular. Bom, neste momento eu estou aqui agora compartilhando a tela do meu celular com você e vamos aqui para o tutorial, mas antes de mais nada quero pedir para vocês relevarem um barulho que está tendo aqui. Estão cantando aqui, feito doido. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Tomara que não mais estiver, relevem, tá? Então, beleza. Estou aqui. Essa aqui é minha página inicial do meu aplicativo de mineração Pnetwork. E aqui para mim apareceu essa mensagem, tá? Você vai ficar ligado aí para você porque se aparecer essa exata mensagem aqui, tá? Você tem que ficar ligado nessa mensagem aqui, ó. Se aparecer verificar e-mail e tal, você clica neste botãozão aqui, ó. Entendeu? Clica nesse botão. Agora você deve estar se perguntando, e se não aparecer para mim? Calma que eu vou te mostrar outra alternativa para você. Mas se aparecer para você, é só você clicar aqui em verificar e-mail. Clica em verificar e-mail, você será redirecionado aqui para essa página. E aqui é muito simples. O que você precisa fazer é simplesmente colocar o seu endereço de e-mail aqui. Detalhe, eu não sei se você entrou com o seu e-mail quando você fez cadastro pela primeira vez. Se você, por alguma aventura, já colocou algum e-mail quando você foi fazer o seu cadastro e precisa verificar novamente, coloque o mesmo e-mail se você lembrar, né? Você tem que lembrar. Então, você coloca aqui o seu e-mail e depois você vai clicar aqui neste botão verificar. Ao clicar naquele botão, vai abrir essa tela aqui para você, ok? E aqui, de forma bem resumida, está explicando que mandou o e-mail para a sua caixa de e-mail, certo? E o que você tem que fazer agora é entrar no seu e-mail e clicar no link que eles te mandaram lá, tá? Aqui você não precisa fazer mais nada. Apenas se você verificou lá no seu e-mail, na caixa de entrada, na caixa de spam, na caixa de promoções, não tiver chegado o e-mail deles, você vai clicar aqui para eles reenviarem, tá? Mas não precisa. Enquanto você não verifica, aqui, ó, você vai perceber que essa paradinha aqui vai ficar, tipo, carregando até você fazer a verificação. Então, você entra no seu e-mail, entrou no seu e-mail, vai ter essa exata mensagem aqui, ó, tal, verificar e-mail, pinetwork e tudo mais. E aí, o que você tem que fazer é clicar nesse nome em azul aqui, tá? Aqui dentro desse nome, dessa palavra, tem um link. Clicou? Pronto. Você automaticamente já vai ser direcionado para outra página. E antes de eu te mostrar a seguinte página, quero aqui te convidar a me seguir lá no Instagram, arroba de Alvany Lopes Oficial. Lá estou diariamente compartilhando o conteúdo de valor, inclusive trazendo várias novidades a respeito do pinetwork. E quando sai alguma novidade, alguma notícia, eu coloco lá em tempo real, seja no Stories, publicação. Porque o vídeo tem todo um cronograma, um cronograma de gravação, de publicação, os dias de postar, enfim. E não tem como a gente compartilhar em tempo real, então estou compartilhando lá. Inclusive, estou pretendendo fazer aqui algumas lives a respeito do pinetwork para trazer justamente algumas novidades em tempo real. Então, se você apoia esse projeto, também deixe nos comentários aí para me saber o feedback de vocês. Mas, de qualquer forma, me segue lá no Instagram de Alvany Lopes Oficial. O link, inclusive, está na descrição do vídeo. Aí a página vai ser essa aqui, ó. Você vai entrar aqui e ele vai dizer que seu e-mail foi verificado. O que você precisa fazer é só fechar essa página aqui ou deixar ela aberta em segundo plano para garantir. E aí você entra lá novamente no aplicativo de mineração pinetwork. E ao entrar novamente no aplicativo de mineração pinetwork, já não vai estar mais naquela página de carregamento. Vai estar aqui nessa página, confirmando que o seu e-mail foi verificado. Vai estar aqui o e-mail certinho. E aí tudo que você precisa fazer é clicar aqui, ó, neste botão para fechar a página. E aí você vai entrar novamente na página inicial do aplicativo. Feito tudo isso, pronto. Você já verificou o seu e-mail. Mas agora, se não aparecer pedindo para verificar lá na página inicial, o que é que eu faço? Eu vou te mostrar agora o que é que você deve fazer. Bom, entrei agora aqui no meu aplicativo de mineração pinetwork. Estou na página inicial. E aí, ó, o que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. Você vai clicar nesses três pontinhos, tá? Caso a mensagem não apareça aqui na página inicial. Você clica e você rola. Opa, cliquei no logo errado. Vou clicar aqui novamente. Você vem aqui, ó, em perfil. Tá? Em perfil ou profile. E aí, ao clicar, vai entrar aqui. E aqui está todas as suas informações do seu perfil. Mas antes de eu te passar a dica, quero também te convidar a entrar lá na nossa comunidade do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Lá também estou diariamente compartilhando conteúdo de valor. Também várias novidades do pinetwork. E vários outros apps de mineração. Se você curte apps de mineração, entra lá porque lá é o local. E também a gente tem grupo lá de interação. Onde todos interagem, trocam ideias, tiram dúvidas e tudo mais. Grupo de ajuda mútua também. Então, aqui, ó, tem todas as informações. Não vou entrar em muitos detalhes. É só você rolar a página para baixo. E aqui, ó, você vê as verificações que você precisa fazer. O número de telefone, ó, o meu está verificado. Já ensinei aqui no canal como verificar. Inclusive, se você quer saber como verificar a conta, como criar carteira, todas as informações, o projeto, enfim, análise, tudo, 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 vai ficando na descrição do vídeo uma playlist da Pnetwork, onde eu abordo tudo. Tem dezenas de vídeos já sobre o app e vão sempre sendo adicionados novos vídeos. Então, dá uma confere aí depois nessa playlist. Então, você pode ver, ó, o número de telefone está verificado, o Facebook está verificado e aqui, ó, correio eletrônico, mais conhecido como e-mail. Aqui, provavelmente para você, se você não verificou, não fez nada ainda, vai estar, em vez desse simulozinho de marcação, vai estar um lapisinho. Então, você clica, clicou, você vai seguir todos aqueles processos que eu te ensinei desde o começo do vídeo. É só seguir todo o passo a passo, enquanto você vai verificar o seu e-mail. Agora, se não tiver nada aqui, o que você tem que fazer é esperar, porque eles vão querer a verificação de todo mundo. Então, se não apareceu para você e você ainda não verificou, você vai esperar, porque de tempos em tempos eles vão abrir para fazer essa verificação, inclusive correção de nome, eles vão estar de tempos em tempos, dando essa oportunidade para você. Então, se não apareceu na página inicial e você não encontrou aqui, espere que vai aparecer aí para você. Então, é dessa simples forma que você vai conseguir verificar o seu endereço de e-mail aí no aplicativo de migração Pnetwork. E para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, quero te pedir que se você gostou desse vídeo, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, te peço que nos ajude também deixando aqui embaixo seu like, porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos, vídeos como esse que estarão te ajudando aí no que diz respeito ao Pnetwork e vários outros assuntos do mercado de criptomoedas. Então, ficando por aqui, antes que eu até no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho